Imagina você com um canal no YouTube te rendendo dólares todos os dias, e o melhor ainda, sem aparecer, sem ter que criar conteúdo, sem ter que gravar nada pra você gastar o dinheiro da maneira que você quiser. E o melhor de tudo, sem comprar nenhum curso caro, porque eu vou te mostrar tudo de graça nesse vídeo daqui. Nesse vídeo daqui eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com o YouTube, com canais dark, canais que você não precisa colocar o seu rosto e você pode pegar vídeos que outras pessoas já fizeram, que já estão prontos e utilizar dentro do seu canal. E esse vídeo aqui eu vou te mostrar todo o passo a passo certinho pra você fazer isso e colocar muita grana no seu bolso. Chega de conversa, a única coisa que você tem que fazer agora é sentar o dedo no like, se inscrever aqui no canal. E muito importante, pra quem ficar até o final desse vídeo aqui, eu vou liberar um bônus exclusivo, 100% gratuito, que vai ajudar muita gente que assistiu esse vídeo até o final. Então se liga nessa dica e vamos direto pro conteúdo. Eu já estou aqui dentro do painel do YouTube pra te mostrar como que funciona o pagamento do YouTube. O YouTube ele te paga por dia, como você pode ver, eu vou colocar aqui ó, em receita estimada, pra vocês verem os valores que o YouTube me paga neste canal daqui ó. Você pode ver que no dia que eu não postei vídeo, o YouTube me pagou 284 reais. Também ó, vários dias que eu fiquei sem postar vídeo, essa lacuna cinza aqui galera, é onde eu não postei nenhum vídeo. E esses playzinhos aqui embaixo são os dias que eu postei vídeo nesse canal. Você pode ver que na maioria dos dias, eu vou mostrar o mês de janeiro pra vocês verem ó, que caiu um pagamento de 8 mil reais. Vocês podem ver que na maioria dos dias eu não posto vídeo nesse canal e mesmo assim o canal continua me rendendo dinheiro. Essa é a magia do YouTube, é você fazer vídeos sem aparecer e durante o tempo que você não posta vídeo, você ainda continua ganhando dinheiro meu amigo. Porque o YouTube ele tá sempre lá mostrando os vídeos dia após dia pra gente nova e diferente do Instagram, diferente do TikTok, diferente do YouTube Shorts. Os vídeos longos do YouTube que qualquer pessoa consegue fazer, como eu vou te mostrar nesse vídeo daqui sem aparecer, sem mostrar o rosto, sem gravar nada. Você consegue ter esses rendimentos e ainda mais meu amigo, você consegue ter rendimentos muito maiores do que esse. Porque esses rendimentos que eu te mostrei aqui é de um canal pequeno, então você meu amigo, com um canalzinho que já consegue se destacar um pouquinho mais, consegue fazer muito mais grana do que isso. Então vamos direto pro passo a passo na prática agora. Bom, vamos lá. Vou usar como exemplo aqui pra vocês um canal que tá ganhando bastante dinheiro, é um canal dark, que é um canal onde a pessoa não mostra o rosto dela e nem mesmo tem a voz da pessoa. Esses vídeos aqui, ó, são todos vídeos que apenas tem um vídeo de fundo, uma imagem que fica se mexendo no fundo e um som de uma música, galera. Eu vou mostrar pra vocês quanto dinheiro esse canal aqui ele tá fazendo. Eu vou copiar aqui, ó, o nome desse canal e colocar aqui nesse site daqui, galera, ó, chamado Social Blade. Esse site aqui ele dá uma estimativa mais ou menos de quanto o canal, esse nome desse canal aqui, tá tirando por mês no YouTube. Vamos clicar aqui, é esse canal aqui, esse terceiro aqui, vamos fechar esse edge. É um canal que ele já tá com mais de 7 milhões de inscritos. Esse canal aqui, ele tá tirando de 3.5 mil dólares a 55 mil dólares, dependendo se o mês dessa pessoa aqui desse canal é bom ou não. Mas vamos supor que esse canal aqui, ele esteja no pior mês dele. Ó, vamos fazer as contas aqui rapidinho pra vocês verem. 3.5 mil dólares, opa! 3.5 mil dólares vezes 5, que é a cotação atual do dólar. 17 mil reais. Quase 18 mil reais só de AdSense no pior mês desse canal. No melhor mês desse canal, ele tá fazendo 55 mil doleta. 55 vezes 5 dá 275 mil reais, meu amigo. 275 mil reais de AdSense. Eu não ia nem tá aqui mais, meu amigo. Já ia tá sendo nômade digital aí, viajando a Europa, que vai acontecer em breve, né? Mas pra vocês verem que canal Dark tem um potencial gigantesco dentro do YouTube. Inclusive, se vocês estiverem me perguntando se eu tenho um canal Dark ou não, eu criei vários canais do YouTube recentemente e todos já estão começando a engatinhar, já estão começando a engrenar. E eu posso trazer esses vídeos aqui no canal se vocês quiserem. Vamos voltar aqui pro vídeo rapidinho. Eu voltei aqui dentro desse canal e abri um dos vídeos pra vocês verem. É um vídeo que foi postado há 8 anos atrás. Tem mais de 122 milhões de visualizações. 60 mil comentários, meu amigo. Que engajamento absurdo que é esse daqui. Pra você ver, galera, que esse vídeo aqui, ele não tem nada de espetacular. É uma imagem de fundo, é um vídeo de fundo bem simples com uma música que dura 4 horas e 13 minutos. A única coisa que a pessoa, que o dono desse canal aqui precisou, foi de um vídeo, uma música e editar esse vídeo. Juntar o vídeo e essa música em um só pra criar esse formato de vídeo aqui, que é o que eu vou te ensinar. Tudo que eu vou te ensinar aqui é tudo 100% gratuito. Qualquer pessoa consegue replicar tendo apenas acesso à internet. Então vamos agora direto pro passo a passo na prática pra você conseguir ganhar dinheiro com isso. Você não vai precisar pagar nem os direitos da música, nem os direitos do vídeo e nem o editor. Vai ser tudo de graça. Vamos agora colocar a mão na massa. Vamos lá. Como eu disse anteriormente, você precisa de três coisas. Uma música relaxante, um vídeo relaxante e um editor de vídeo. Eu vou te mostrar como pegar tudo de graça agora. Vamos começar pela música. Pra pegar uma música relaxante de graça, qual site que você vai entrar? Tem um site que se chama Bensound. Deixa eu descer aqui. Você vai entrar no Google e pesquisar por Bensound. Igual eu escrevi aqui, vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Bensound. Vou tirar o zoom aqui agora. Vai clicar nesse primeiro link. Você vai criar sua conta aqui dentro. É só clicar aqui no cantinho pra você criar a conta. E eu vou criar minha conta aqui rapidinho. Depois de criar sua conta, aonde que você vai clicar? Você vai clicar aqui nesse botãozinho verde, que significa música grátis. Free music. A gente clica aqui nesse botão e vamos cair nessa região daqui, galera. Tá tudo em inglês. Mas você pode ver que aqui no cantinho já tá selecionado música grátis apenas. Aqui no cantinho. Vou até traduzir pra português pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Somente música grátis. Já tá selecionado aqui. Opa. Tirei. Vou selecionar de novo. Agora, todas essas músicas daqui são músicas gratuitas pra você baixar e usar no seu vídeo do YouTube. Então vamos baixar uma música junto aqui agora. O que a gente pode fazer? A gente pode subir aqui em cima e pesquisar por calma, música calma. A gente clica aqui dentro e você pode ver que tá selecionado música humor calma e aqui embaixo somente música grátis. Então todas essas músicas aqui são músicas gratuitas pra você usar no seu canal Dark. Pra você conseguir monetizar e ganhar dinheiro o mais rápido possível dentro do YouTube. Vamos escutar uma música aqui junto com vocês pra pegar uma música bacana, uma música legal. Vamos ver, por exemplo, essa terceira música aqui. Terceira não, né? A quarta música aqui. Legal, pode ser ela. A gente vai clicar aqui agora, ó. Tirar o fone, né? A gente vai clicar aqui em Download Grátis. Depois que a gente clicar em Download Grátis, você vai clicar nesse botão verde aqui, ó. Baixe músicas e obtenha texto de atribuição. Você tem que clicar aqui nesse botão verde. E agora o que você vai ter que fazer? A gente acabou de baixar a música aqui, galera, ó. Essa música daqui. Beleza, gente? A gente só precisa de uma música pra fazer um vídeo. Eu vou te ensinar como fazer o vídeo daqui a pouquinho. Você pode ver que quando você baixa a música gratuita desse site, olha o que ele pede pra você fazer. Pra você não tomar problemas de direitos autorais. Mesmo a música sendo gratuita, ele pede pra você colocar esse código aqui na descrição do seu vídeo do YouTube. Então não tem segredo. É só você copiar isso daqui e colocar na descrição do seu vídeo do YouTube. Que a sua licença já tá aprovada e você pode usar essa música gratuitamente. Vamos agora pra onde a gente pega o nosso vídeo pra gente colocar junto com essa música que a gente acabou de baixar. Voltar aqui dentro do Google e vai pesquisar por Pexels. Pexels. Desse jeito aqui, ó. Vou até dar zoom pra vocês verem. Pexels é um banco de imagens e vídeos 100% gratuito também. Vamos clicar aqui no Pexels. E a gente vai colocar aqui, por exemplo, a gente pode colocar um riacho, ó. Riacho. A gente escreve riacho e coloca vídeos. Vamos dar um pesquisar. Galera, olha o tanto de vídeo que apareceu só vídeo em qualidade Full HD. E como vamos criar vídeos pro YouTube, você tem que pegar os vídeos de riacho que estão deitados, ó. Igual esses vídeos aqui. Não esses vídeos aqui que estão na vertical, porque esses vídeos são feitos pra TikTok ou YouTube Shorts. Vamos então pegar um vídeo que tá deitado. Pode ser esse daqui, ó. Que eu achei bem bonito. A gente vai clicar nesse vídeo aqui, ó. Nossa, galera. Olha a qualidade desse vídeo. Que vídeo sensacional. Muito bonito. E dá pra gente monetizar com esse vídeo daqui. Então a gente vai clicar em baixar grátis. E já tá baixando aqui pra gente. Aqui no cantinho, ó. Tá baixando, fazendo o download do vídeo. Pode ficar tranquilo aqui com o Pexels. Você não precisa colocar nada na descrição. É somente com a música que você pegou. E já estamos com o nosso vídeo aqui na mão do Pexels. Agora a gente vai pra terceira parte. Você pode ver que são passos muito simples, galera. Quando você pegar o jeito, já consegue fazer um monte de vídeo desses por dia. Mas agora eu vou te mostrar como a gente pega um editor 100% gratuito pra você editar seu vídeo. Colocar o vídeo e a música de fundo e monetizar o mais rápido possível dentro do YouTube. Agora eu vou te mostrar um editor 100% gratuito pra você utilizar no seu celular. Se você está utilizando o celular, eu vou te mostrar um editor gratuito pra você utilizar aqui na tela do seu celular. E também vou te mostrar um editor gratuito pra você utilizar no computador. Tem essas duas opções pra você escolher e fazer tanto no celular quanto no computador. Vamos começar pelo celular. Qual editor você vai baixar no seu celular? Vai ser o CapCut. Desse jeitinho que eu escrevi aqui, ó. CapCut. Você entra na Apple Store se você tiver iPhone, se você tiver Android. Você entra na Play Store e baixa o CapCut do jeitinho que está escrito aqui, galera. É muito fácil de mexer nele. Tudo que eu fizer aqui pelo computador, você consegue fazer pelo CapCut. Então vamos agora pro editor pra você usar dentro do computador. Do computador, eu recomendo você utilizar o ClipChamp. Desse jeitinho que eu escrevi aqui, galera, ó. ClipChamp, que é um editor pra computador muito levinho. Você não precisa nem instalar ele. Dá pra você usar pela web, pelo Google Chrome. Eu vou clicar aqui no editor pra você ver, ó. Depois que você cair aqui na tela inicial do ClipChamp, é só você clicar aqui em experimentar gratuitamente. Ele vai pedir pra você vincular a sua conta do Google Chrome mesmo. É só vincular a sua conta e você já vai cair dentro do painel do vídeo, desse jeitinho que eu vou mostrar pra você aqui agora. Pronto. Já estamos aqui dentro do ClipChamp. Depois de você conectar a sua conta do Google, você vai cair nesse painel. O que você vai fazer? Clicar nesse botão roxo aqui, criar novo vídeo. Depois de criar um novo vídeo, o que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui, ó. Em importar mídia nesse botão roxo. E vai puxar tanto o vídeo que a gente baixou junto, quanto o som. Pronto. Tá carregando aqui pra mim. Eu joguei tanto o som que a gente baixou no BenSound, quanto o nosso vídeo. O que você faz agora? Você clica aqui e arrasta o vídeo aqui pra baixo, ó. Você pode ver o vídeo tem 20 segundos. E depois o que você faz? Puxa o som aqui pra baixo também, ó. Embaixo do nosso vídeo. Você segurando Ctrl, ó. Segura Ctrl e puxa o scroll do mouse pra trás. Ele vai diminuindo, galera, ó. Pra gente ver o tamanho do nosso vídeo. Vamos ver como que ele fica aqui no comecinho pra você ver do jeito que ele tá ficando. É uma edição bem simples que já funciona. Vou até trazer o fone aqui perto pra vocês escutarem a música, ó. Você pode ver que já fica com a música de fundo, com a música tocando de fundo e a imagem do riacho, da cachoeira. E como que a gente faz pra prolongar esse tipo de vídeo? A gente clica em cima do vídeo, ó. Clica com o botão direito. Copiar. A gente clica aqui mais pra frente. Colar. E você vai copiando. E você vai simplesmente copiando, ó. Dando Ctrl C, Ctrl V. Copiando o vídeo aqui, ó. Pra ele ficar estendido, galera, ó. A gente vai deixar o mesmo vídeo. Copiando e colando. Desse jeitinho aqui, ó. Você pode ver que o vídeo já tá com 2 minutos e 7. Mas, Gustavo, não vai ficar enjoativo o mesmo vídeo passando aqui, ó. Toda hora. O mesmo vídeo passando durante 2 minutos, galera. Não tem problema. Porque, como eu mostrei pra vocês, os vídeos daquele canal lá são vídeos de 4 horas e 20. É o mesmo vídeo desse formato que eu tô te mostrando aqui. Por quê? Porque, geralmente, quem assiste esse tipo de vídeo ou tá estudando ou tá indo dormir. E eles colocam esse tipo de vídeo apenas pra escutar o som do vídeo, galera. Então, pode colocar uma imagem de paisagem mesmo que ninguém vai assistir os vídeos. Eles colocam de plano de fundo pra ficar ouvindo. E o que que isso faz? Isso faz com que o YouTube, ele acumule várias horas no seu canal, fazendo ele monetizar muito mais rápido e muito mais fácil. Fazendo você ganhar dinheiro de uma forma muito rápida. Então, o que que você pode fazer aqui também, ó. Você pode ir copiando a música. Você copia a música e cola a música aqui na frente também, ó. Pode ir repetindo a música várias vezes, galera. Não tem problema, ó. Copia e cola. Pode ir fazendo com o vídeo aqui também, ó. Copiando e colando o vídeo. Vou deixar aqui, ó. Copia e cola o vídeo, ó. Pode colar várias vezes. Igual eu tô colando aqui, ó. Tô apertando Ctrl V sem parar, galera, ó. Você junta tudo, tá? Aqui, opa. Você junta aqui o vídeo, ó. Vai jogando ele aqui pro cantinho. Até você formar um vídeo longo, galera. Você pode fazer vídeos de 30 minutos, de 30 minutos a 1 hora, a 2 horas, a 4, a 10. Quantas horas vocês quiserem. Quanto mais longo for o vídeo, mais retenção o YouTube vai te dar. E assim você consegue monetizar e ganhar dinheiro muito mais rápido. Eu fiz aqui com vocês um vídeo de quase 8 minutos. A gente clica aqui no botão direito, aqui, ó. Em exportar, nesse botão roxo. E você coloca aqui, qualidade superior, 1080p HD. Clicando aqui, ó. Você pode ver que o ClipChamp já tá baixando o vídeo pra gente. Ele baixa super rápido, galera. Lembrando que no celular você vai usar o CapCut pra baixar o vídeo desse jeito que eu fiz com você. Também dá pra fazer pelo celular. É muito simples. E depois que ele terminar de baixar, o que você vai fazer? Depois que você terminar de baixar esse vídeo, você vai simplesmente subir no seu canal do YouTube e começar a postar todos os dias vídeos nesses formatos. Lembrando, eu fiz com você aqui muito rápido. No começo você vai sentir uma dificuldadezinha pra editar o vídeo. Mas é bem simples, galera. Depois que você fizer 1, 2, 3 vídeos, você vai conseguir fazer uns 10 desses por dia e começar a postar dentro do seu canal do YouTube. Não tem segredo. E lembra que eu disse que eu ia dar um bônus pra vocês, pra quem chegasse aqui no finalzinho desse vídeo. Então eu vou liberar o bônus. Muita gente me pediu, galera, durante esses últimos meses aqui no canal pra eu ensinar pra vocês como crescer um canal do zero no YouTube e ganhar muito dinheiro igual eu tô ganhando com esse canal que você tá assistindo aqui. Então eu vou deixar aqui recomendado pra você agora o canal que eu criei. Um vídeo de como você criar e configurar a sua conta do YouTube do zero. É um canal novo que eu criei ensinando apenas YouTube pra você crescer o mais rápido possível dentro do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso. Vou deixar o vídeo aqui recomendado passando aqui no cantinho agora, galera. É só clicar nesse vídeo daqui e ir lá no canal, se inscrever naquele canal e começar a curtir e comentar naqueles vídeos que eu vou postar nesse canal daqui porque eu vou ensinar todo mundo a ganhar muito dinheiro com o YouTube. Então clica nesse vídeo aqui, te vejo lá, até logo.